Para começar a falar de limite, as pessoas têm que entender o que a gente vai falar no podcast. É importante acompanhar esse podcast de início ao fim, porque o limite é um dos pilares da higiene ocupacional. Eles são as nossas referências. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso daqui, para as pessoas dominarem melhor esse assunto. Mas, assim, o que a gente vê no dia a dia com o pessoal que não entende o mínimo do que é um limite, como deveria ser utilizado no seu dia a dia, e ele é a base para a tomada de decisão em cima da higiene ocupacional? Olá, seja bem-vindo ao Pausa para Respirar, o podcast semanal sobre higiene ocupacional da Analytics Brasil. Eu sou o Rodrigo. Eu sou a Gabriela. E eu sou o Leandro. Então, gente, quem acompanha o nosso podcast desde o início sabe que esse tema de hoje aqui não é novidade, não. E quem está chegando agora, ou que já tem alguns poucos episódios atrás acompanhando, a gente também espera que não seja um assunto novo, porque hoje a gente vai falar de limites de exposição, já discutiu alguns limites, algumas situações, e, como sempre, tentar colocar o Leandro em alguma série justa aqui também. Não só eu, né? Todo mundo aqui, que eu e o César, também tem que dar pitaca. Não vem colocar responsabilidade só em mim nessa história, não, viu, Rodrigo? O pitaca a gente dá, mas a gente gosta de colocar você na berlinda aqui. Ah, então fechou. Então, acho que para começar, é bom só para relembrar, né? Deixar tudo bem claro. O que é o limite de exposição? Ou o limite de exposições, né? Ah, isso é bem legal. E isso é tema fundamental, né, Rodrigo? A gente vai falar, para começar a falar de limite, as pessoas têm que entender o que a gente vai falar no podcast. É importante acompanhar esse podcast de início ao fim, porque o limite é um dos pilares da higiene ocupacional. Eles são as nossas referências. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso daqui, para as pessoas dominarem melhor esse assunto. Mas, assim, o que a gente vê, né, no dia a dia aí, com o pessoal que não entende o mínimo do que é um limite, como deveria ser utilizado no seu dia a dia, e ele é a base para a tomada de decisão em cima da higiene ocupacional. Então, assim, é fundamental explicar isso para cada um que está aqui, porque chega de profissionais que atuam com a higiene ocupacional e não sabem, assim, o conceito básico do básico do básico do básico para atuar com a higiene ocupacional, né? Vamos puxar, assim, na química, né? Vamos brincar que nós três somos da química. É como se a gente fosse químico e perguntar para a gente o que é uma substância orgânica, e a gente falar assim, não sei o que é uma substância orgânica. Você não consegue explicar e não consegue sair desse assunto. É um conceito trivial, assim, para a atuação dos profissionais e muitos, muitos não sabem o que nós vamos discutir nesse podcast até o final aqui, né? Isso é importante ressaltar. Não, é isso mesmo. É uma situação que sempre aparece aqui, as pessoas perguntam, as pessoas solicitam avaliação, né? E a pessoa pergunta quanto tempo ela deve coletar. Sim, a pessoa nem questiona qual o limite que ela vai comparar, qual a situação, né? Para você ver como que, até para fazer a coleta mais simples que você for fazer, mesmo que seja básica, assim, ah, vou só coletar. Você tem que entender ainda qual o limite vai ser utilizado. Não só isso, né, Rodrigo? Igual, às vezes, pega aí o pessoal, ah, eu tenho dois tipos de limite, qual que eu escolho para usar? Ah, meu Deus, né, isso é uma coisa que eu não esperava escutar de muitos profissionais aí. Então, isso aqui são temas que a gente vai debater hoje ao longo desse podcast, né? E, Leandro, qual você escolhe? Eu escolho mais alto, hein? Mais fácil para você dizer. Mas, tudo decisão, né? Joga moedinha. Ah, João Rodrigo, eu vou no cara e coroa. Eu não quero ter essa responsabilidade de escolha, não. Eu vou no cara e coroa. E você, Gabi? Ah, eu prefiro olhar antes, viu, gente? Porque é complicado essa sensibilidade. Acho que eu vou estudar um pouquinho antes de escolher. Ah, legal. Mas, vamos lá, vamos definir o quê. Deixa eu trazer um pouquinho desse conceito para o pessoal e a gente pode debater esse assunto aqui do que é um limite de exposição ocupacional, né? O primordial que todo higienista ocupacional tem que ter em mente quando a gente fala de limites de exposição ocupacional é que o limite é uma base, um padrão de comparação. É ele que vai nos dar um embasamento para a tomada de decisão se nós temos frente a uma exposição tolerável ou aceitável ou não. Então, ele é um padrão de comparação. Ou seja, a gente vai fazer o nosso gerenciamento de riscos, que esse é o papel do higienista ocupacional, e aqui eu quero quebrar aquele primeiro mito que muitos têm da higiene ocupacional, que higiene ocupacional é coletar amostras. Não. Higiene ocupacional, o higienista ocupacional, que gera valor, que é valorizado e se destaca nesse mercado, ele não é um coletor de amostras, ele é um gestor de riscos. E para gerir riscos, esse gerenciamento de riscos é feito principalmente em cima, com base em limites de exposição ocupacional, que são nossos padrões de comparação. E as pessoas que têm que entender que esses padrões de comparação, eles são estabelecidos visando a proteção de algum tipo de dano que pode ocorrer no corpo ou na saúde desse trabalhador. Ou seja, a gente tem uma exposição ocupacional a um agente, por exemplo, um agente químico, que é a área que a gente domina. Então, você tem uma exposição ocupacional a um agente químico. A gente tem um limite de exposição ocupacional, que é o padrão de comparação em quê? Caso as exposições estejam abaixo desse padrão de comparação, que é o limite de exposição ocupacional, a probabilidade de ocorrência de um dano à saúde desse trabalhador é baixa. Então, essa é a ideia do limite de exposição ocupacional. E preste muita atenção, eu falei a probabilidade, não é uma certeza, porque os limites de exposição ocupacional visam a proteção da maioria dos trabalhadores, e não de todo mundo, porque existem critérios como de susceptibilidade individual. Quase que não saem. Então, existem critérios de susceptibilidade individual que cada pessoa está sujeita a uma reação, a uma determinada exposição, a um agente químico, principalmente. Então, quando eu falo de limite de exposição ocupacional, o que tem que entrar na cabeça de quem está assistindo esse vídeo ou nos escutando num podcast é o quê? Que quando a gente trabalha com padrões de comparação, a gente visa proteger a maioria dos trabalhadores, não são todos, e cada tipo de limite de exposição ocupacional visa prevenção de um tipo de dano que pode ocorrer a esse trabalhador. E, por isso, existem vários tipos de limites de exposição ocupacional. Se a gente for falar de agentes químicos, na legislação brasileira, hoje existem sete tipos de limites de exposição ocupacional, cada um deles visando um tipo de prevenção a um dano que pode ocorrer na saúde do trabalhador. E isso é fundamental você entender, porque cada um desses sete limites é um tipo de reconhecimento de riscos que a gente tem que fazer e um tipo de coleta que tem que ser feito. Então, não dá para fazer uma coisa que se adapta a todos os tipos de limite. E quem domina os agentes químicos tem a chance de se destacar nessa área porque entende esse conceito básico que é o de limite de exposição ocupacional, o que, infelizmente, a grande maioria dos higienistas ocupacionais não consegue entender. Não sei se você concorda comigo aí, Gabi. Não, exatamente. Parece que é algo básico, mas todo mundo acha que sabe, né? Porque justamente por ser a base da higiene ocupacional e ser o primeiro ponto para a tomada de todas as decisões que vão envolver essas avaliações, principalmente de agentes químicos. Mas você te traga esse ponto de a maioria, Leandro, é bem interessante, porque não é esse limite que se está abaixo, todo mundo está protegido, né? Então, até traz um conceito também do nível de ação que tenta melhorar um pouquinho isso, né? Não é só a questão de se está acima ou se está abaixo, mas tem que avaliar mais para tentar proteger o trabalhador em si. Então, a gente podia trabalhar um pouquinho na questão do nível de ação, porque ele é importante também, e ele vai variar também em diversas referências, né? Então, como que o pessoal pode utilizar ele para ajudar nas conclusões também, tendo esse conceito bem claro em mente. Bacana, bacana demais, Gabi. O nível de ação, o que é o nível de ação, segundo a nossa legislação, e que, na verdade, isso foi estabelecido lá atrás, em 1977, pelo Manual de Estratégia Demonstrativa do NIOSH, né? O nível de ação é um parâmetro para nos dar confiança, confiabilidade de que se a exposição do exposto de maior risco ou seja, usando a estratégia de mostragem do exposto de maior risco, que é aquele trabalhador que mais se expõe, que tem uma exposição maior no ambiente de trabalho. Caso a exposição desse trabalhador, que é um exposto de maior risco, esteja abaixo do nível de ação, a tendência, ou seja, a probabilidade da exposição dos demais trabalhadores que estão nesse grupo homogêneo de exposição, e aqui eu não vou entrar no mérito se é homogêneo, se é similar, porque é tudo a mesma coisa, isso aqui é um conceito estatístico e não tem muita das conversas fiadas que o povo fala aí, é porque eu não conheço estatística, mas não quer dizer o quê? Se eu tenho uma exposição abaixo do nível de ação no exposto de maior risco, a probabilidade, ou seja, eu tenho uma probabilidade maior do que 90% de que as exposições dos demais trabalhadores em um grupo homogêneo de exposição estejam abaixo do limite em um diatipo de exposição. É isso que é um nível de ação. O que existe de errado no conceito de nível de ação na cabeça das maiorias das pessoas é que o nível de ação é 50% do limite. Isso é uma besteira, é uma falácia, e infelizmente isso foi colocado dessa forma na nossa legislação. Então, na nossa legislação foi estabelecido o quê? O que é um nível de ação? 50% do limite ou 50% da dose. Porém, o pessoal que elaborou essa norma esqueceu de um pequeno detalhe. Para isso ser verdade, a gente tem que atender três critérios que estão no manual de estratégia de amostragem do NIOSH. O primeiro é que a gente precisa de uma distribuição estatística do tipo log normal. Não vou entrar nessa definição aqui, então a gente precisa de mais dados para estabelecer isso, mas isso é um pré-requisito para esse nível de ação de 50%. Então, 1, distribuição estatística do log normal das exposições. 2, o desvio padrão geométrico das exposições do grupo tem que ser 1,22. Então, isso é um pré-requisito. E 3, o erro máximo ou o desvio padrão máximo, o coeficiente de variação máxima da amostragem pode ser no máximo 10%. São três limites. São três pré-requisitos básicos para falar que o nível de ação é 50%. Caso qualquer uma dessas variáveis mude, por exemplo, o meu desvio padrão geométrico é maior do que 1,22, o nível de ação irá diminuir. Ah, o desvio, o coeficiente de variação da amostragem é maior do que 10%. Vai diminuir. A distribuição não é log normal. Não pode falar que o nível de ação é 50%. Então, esqueceram de falar isso. Dentro do manual de estratégias da amostragem na IOSH tem como você calcular isso. Só que na nossa legislação travaram essa questão do nível de ação de 50%. E o que acontece? Com uma amostra que a maioria das pessoas fazem, elas não têm segurança de falar que o nível de ação é 50%. Principalmente quando eu tenho atividades que são muito variáveis em que provavelmente o desvio padrão geométrico é maior do que 1,22. Então, o que eu quero te deixar de recado aqui é não siga a manada. Não siga o bonde. Pense diferente. Você já se questionou por que o nível de ação é 50%? Você já parou para pensar que às vezes a forma que você está coletando e utilizando o nível de ação não atende esse pré-requisito? Ah, mas isso está em norma. Ok, está em norma. Mas você já parou para pensar se o porquê desse nível de ação está ali ele está garantindo a prevenção? Porque às vezes a gente precisa trabalhar com um nível de ação de 30% do limite. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso e esse é o meu recado para você. Precisa deixar de ser um mal necessário. Entenda o que você está fazendo antes de sair replicando um monte de coisa e fazendo um monte de coisa sem saber o porquê você está fazendo isso. isso é importante para as pessoas entenderem. Os conceitos por trás os conceitos básicos por trás das suas atividades que você está executando. Não sei se vocês concordam comigo o que eu vejo às vezes de dificuldade do pessoal e a gente pode debater isso é que as pessoas saem replicando as coisas um monte de coisa e vai fazendo e vai fazendo um monte de coisa e não entende o porquê está fazendo aquilo. Tipo assim Ah, por que você está fazendo porque todo mundo faz isso mas você entende o básico então o grande problema que hoje que eu vejo em higiene ocupacional é a falta de preparo técnico das pessoas entender minimamente a teoria ou os conceitos técnicos por trás para exercer a sua profissão. A gente é um tema que a gente pode debater e envolve isso aí também dos limites. É muito comum o pessoal perguntar para a gente coisas do tipo de onde que vem tal coisa de onde que vem essa regra que eu tenho que coletar 75% da jornada de onde que vem que eu tenho que usar um ciclone para coletar o particular respirável umas coisas que eles querem que estejam em todas as normas mas que é muito mais técnico e que não vai estar presente então a gente tem que estudar saber o motivo de cada conceito de cada prática da higiene ocupacional para conseguir aplicar direito e por mais que o limite seja algo que eu espero que todo mundo saiba pelo menos o básico tem muita dúvida por trás principalmente na avaliação então quando alguém pergunta para a gente por exemplo como que eu coleto tal agente você já vê que tem um problema anterior de entender de fato o limite de disposição de correr atrás de procurar entender como que deve ser feita essa coleta de acordo com o que o limite pede então o primeiro erro ele seria nisso e agora a gente começou a aprofundar um pouco né Leandro chegou falando que tem vários e vários limites vários tipos de limites de disposição e entra a principal dúvida qual que eu uso qual que eu vou priorizar ali nessa avaliação então vão surgindo essas dúvidas e o pessoal que não domina acaba patinando um pouco nessa questão bacana e tem um ponto também igual Leandro que você colocou que eu achei interessante discutir que é o nível de ação né porque assim beleza o pessoal utiliza 50% mas será que você precisa esperar 50% para tomar uma ação também você pode fazer nada te impede você tomar alguma ação preventiva com resultados com resultados baixos também menores do que 50% tudo depende da avaliação crítica também às vezes você pode perceber que você fez uma avaliação mas você quer dar uma proteção a mais do trabalhador você quer dar algum conforto para que seja uma atividade seja bem realizada né então você também pode realizar ações não pode você não precisa ah deu menos de 50% e pronto vou entregar o papel aqui e acabou tem muitas atividades que podem ser feitas ainda como como técnico como engenheiro que gosta de trabalho com certeza isso aí que você falou é primordial então até porque da forma que são coletadas as amostras né será que o nível de ação é 50% mesmo mais baixo né igual você falou então às vezes quando a gente está lidando com substâncias que são bem tóxicas né ou que podem gerar um dano severo no corpo né do trabalhador ou no seu bem-estar é importante a gente pensar será que não é melhor às vezes eu tomar ações de prevenção mesmo abaixo do limite de exposição ocupacional principalmente se as coletas não foram feitas seguindo um é um parâmetro um estatístico bem determinado de coleta né então isso é fundamental a gente ter em mente é eu gosto de colocar também tem que ser cientista né muitas vezes a pessoa não fez um planejamento fez uma coleta só mas tem os dados médicos dos funcionários né você pode pegar os exames médicos dos funcionários e ver também como que está eles estão no dia-a-dia né que vai ter todo o acompanhamento alguns compostos são bem específicos né e você consegue verificar se está tendo uma exposição até por ali também então às vezes você deu um resultado se o resultado deu abaixo de 50% mas tem gente que está tendo exposição está tendo níveis altos que você pode controlar também sem sombra de dúvidas com certeza é o negócio né o pessoal entender que higiene ocupacional é gestão de riscos gestão de riscos físicos químicos e biológicos no dia que entrar na cabeça das pessoas que higiene ocupacional é gestão de riscos físicos químicos e biológicos eu acho que esses conceitos que a gente debateu aqui começam a mudar um pouquinho né o pessoal começa a olhar para essas questões igual você falou eu sou um cientista eu vou buscar informações e tudo mais então deixar de ser um coletor né de amostras e ser um um gestor de riscos né então isso que é o importante a gente ter em mente uma questão bem comum assim que o pessoal também acaba tendo bastante dúvida na parte de legislação que tem NR15 tem decreto 38 né principalmente voltado para a parte de agentes químicos tem a CGH né linda maravilhosa a CGH e o pessoal fica em dúvida qual limite usar onde pego qual que eu vou adotar em cada situação em cada caso e acaba arrumando uma confusão com algo que pode ser bem mais simples né total né assim a gente tem que pensar né Gabi que a nossa legislação ela já não facilita a nossa vida ela já é confusa por natureza aí o que que acontece entre o profissional despreparado e o mercado de trabalho aí o cara já pega um trem confuso e complica o trem muito mais e aí vira uma salada de fruta e o cara fica perdido sem saber o que que ele tá fazendo então é importante a gente debater aqui trazer essas questões dos limites o que utilizar em cada regra né em cada uma dessas legislações porque é simples é fácil demais é só não complicar se não complicar o negócio sai fácil sem problema né que por exemplo né se a gente for falar de legislação previdenciária uma dúvida muito comum que muitos higienistas ocupacionais tem é quais limites utilizar para a nossa legislação previdenciária como que eu faço o enquadramento de aposentadoria especial para agentes químicos como que eu encontro esses limites a legislação previdenciária por si só é uma bagunça é um fato não vou discutir isso o quão mal escrita ela é o quão ela nos deixa desejar né o quão ela nos deixa a desejar em vários pontos ela é muito confusa mas existe um parâmetro dentro da nossa legislação previdenciária que ele é claro da onde utilizar os limites que é o seguinte para a gente fazer enquadramento de aposentadoria especial todo higienista ocupacional que domina os agentes químicos isso é é o beabá entende que o que somente dá para enquadrar aposentadoria especial para aqueles agentes que estão descritos no anexo 4 do decreto 3048 fora os carcinogênicos da linax mas vamos tratar do anexo 4 do decreto 3048 mesmo os carcinogênicos que a gente tem um enquadramento qualitativo eles precisam estar listados no nosso anexo 4 do decreto 3048 porque é a partir dali que eu vejo qual que é o tempo de aposentadoria especial então ali é o cerne da legislação previdenciária o anexo 4 e aí que entra a confusão porque quando eu entro no anexo 4 ele é muito genérico então quando eu entro no anexo 4 ele fala benzeno e seus compostos tóxicos e aí entra a grande discussão o que é benzeno e seus compostos tóxicos benzeno é um dos compostos e o tolueno e o chileno vocês já pararam para pensar que esses são agentes que sim podem enquadrar na nossa legislação previdenciária e o profissional que domina os agentes químicos não tem dificuldade com isso ele pode ser enquadrado e se a gente parar para pensar aqui tirando o benzeno desses exemplos todos os outros que eu falei como por exemplo tolueno e chileno eles possuem limites de exposição ocupacional na legislação brasileira que a gente tem que remeter para dentro da legislação previdenciária é a previdenciária fala é para utilizar os limites presentes na NR15 ou seja então para enquadramento de aposentadoria especial para os agentes que estão no decreto 3048 em seu anexo 4 e concomitantemente no anexo 11 ou 12 da NR15 a gente tem que utilizar os limites que estão na NR15 ou seja o enquadramento da aposentadoria especial é somente quando houver ultrapassagem desses limites de exposição ocupacional ali do anexo 11 ou anexo 12 o restante seria os qualitativos enquadramentos qualitativos conforme anexo 3 da NR15 e também linache e enquadramento qualitativo então isso é um preceito básico então você tem que dominar os agentes químicos para não ter umas dúvidas dessas e não deixar a legislação previdenciária que é confusa por natureza te confundir ainda mais ou seja resumindo aqui para enquadramento do adicional não não é adicional para enquadramento da aposentadoria especial dos agentes químicos ele tem que estar no decreto 3048 em seu anexo 4 aqueles agentes que tem limite de disposição no seu anexo 11 e 12 da NR15 para enquadramento da aposentadoria especial ele precisa ultrapassar os limites do anexo 11 e 12 da NR15 ponto final não complica ah Leandro mas não tem mas essa é a regra e ponto final tá sim não arrume mais confusão o que eu quero te deixar de recado domina os agentes químicos saiba fazer essas coisas que você destaca quantas pessoas sabem disso quantas pessoas aí não batem cabeça e às vezes apanham e é uma coisa básica entendimento de limite né de volta ao ponto que eu já falei e eu venho falando constantemente é a maioria dos profissionais não tem um entendimento básico dos critérios técnicos para exercer sua profissão que é conhecer limites de disposição ocupacional coisas assim né que a gente depara no dia a dia aí né gente quem não anotou volta aí a nota que o Leandro falou porque já foi um resumo aí que já vai trazer um quase um atalho mesmo um guia para quem for tomar essas decisões nessa hora aí e não podemos esquecer né Leandro que o principal papel aí do genista ocupacional né não dá para se limitar só o adicional de celulibridade aposentadoria especial e o trabalho de prevenção aí vai exigir mais do que apenas esses limites que acho que todo mundo está cansado de saber que estão mesmo desatualizados e então a nossa CGH veio aí para ajudar bastante nessa parte de prevenção né principalmente no PPRA no PGR a gente tomar cuidado de usar o limite certo que vai de fato proteger o trabalhador com certeza né se não souber usar o limite eu vejo as pessoas tem que atualizar tem que atualizar as normas as normas estão desatualizadas mas eu paro para pensar às vezes assim né vai uma crítica mais uma aos profissionais do mercado é poxa essas normas estão aí há 40 anos né tem mais de 40 anos a NR15 e os seus anexos para agentes químicos e aí eu falo e pego para me pensar tem poxa tem 40 e tantos anos que essa norma está aí se quer sofrer uma atualização o pessoal da área mete o pau na NR15 e fala que ela está atualizada desatualizada etc que está ruim e tal mas você pega a maioria com mais de 40 anos que está aí não conseguiu entender o que está escrito lá ainda então eu falo começa a pensar assim essas pessoas você já pensou se começar atualizar essas normas as pessoas como que cada um vai sentir é uma reflexão que eu queria que as pessoas que estão nos vendo nos ouvindo começassem a pensar aqui e isso pode ser um tema para a gente debater aqui que é o que poxa tem 40 e tantos anos que essa norma está aí desatualizada e até hoje e tem profissional que está atuando nesse mercado aí há 30 e tantos anos também que não dominou essa parte dessa norma que está desatualizada imagina na hora que der uma reviravolta e mudar tudo e aí trouxer conceitos atualizados trouxer essa parte de revisão mesmo com vários conceitos importantes teorias e cobrar mesmo performance desses profissionais lá de segurança esse trabalho como que vai ser eu queria que cada um que estivesse aqui nos vendo nos ouvindo se começasse a refletir como que seria a sua vida se em 40 anos talvez hoje você que está aqui ainda não conseguiu dominar os agentes químicos e se mudar tudo amanhã mudou tudo agora entrou novos limites agora atualizou a NR15 e te cobrar como que vai ser o seu preparo para estar no mercado não sei se você já parar para pensar em relação a isso a vários profissionais aí no mercado do trabalho olha eu não tinha pensado nisso não é bom bom questionamento mesmo fazer isso cada um pensar a gente também tem que pensar nisso né porque se acontecer isso curso novo do Leandro aí a GAO Fácil aproveita essas oportunidades também revisão de normas revisão de normas então você vê qualquer coisa assim qualquer mudança gera oportunidades também né total se você mesmo que você tenha que se atualizar quer dizer mesmo não você tem que se atualizar isso vai gerar novos mercados também novas situações tem que estar preparado a gente também tem que estar preparado para as situações porque vão mudar as quantidades de avaliações os focos como fazer a gente também tem que se preparar a gente tem que estudar junto é uma coisa que afeta todo mundo não vai afetar só uma pessoa só empresário especial não e Rodrigo você está falando negócio de atualização isso sempre falando mesmo a gente tem que aproveitar as oportunidades atualizou na hora que saírem por exemplo os anexos da NR9 provavelmente eu já vou adiantando eu vou fazer um curso por isso não vou fazer uma edição só que eu falo assim às vezes as oportunidades que às vezes as pessoas perdem e a Gabi que está mais envolvida nisso aí no método da Galface a gente fechou uma turma aí provavelmente a última turma de 2021 o que acontece é um curso online é um treinamento online que eu ensino as pessoas dominarem os agentes químicos para se destacar na higiene ocupacional e as pessoas têm acesso a todo o conteúdo durante um ano o que acontece qualquer revisão que ocorrer nas normas durante um ano o que vai acontecer teremos aulas com essas revisões porque essa é minha promessa e tem muita gente que vai deixando passar e o que vai acontecer talvez eu vou ter que vender mais esse curso e aí quem já está lá com a gente dentro do método já vai dar os próximos passos tranquilo e vão conseguir sair na frente dessas pessoas isso é uma reflexão importante às vezes as pessoas perdem muitas oportunidades por, sei lá postergar e etc não sei se vocês pensam um pouco nisso aí também acho que o mais importante é a questão de tempo de adaptação o pessoal demora para acordar e tomar uma atitude e ver que é necessário fazer algo a mais sabe então enquanto o Leandro trouxe a questão dos 40 anos e o pessoal ainda não aprendeu porque gente realmente isso é assustador precisa de mais quanto tempo para conseguir entender isso se mudar de novo lascou para grande parte porque mais quanto tempo para aprender de novo essas outras coisas que via então assim o tempo que a pessoa demora para ver e perde a oportunidade mesmo você está ali com aquilo que você podia estar mais preparado e se você deixa passar já é acho que velocidade é mais importante que a perfeição ou onde você quer chegar você tem que ficar atento a essas mudanças Gabi eu nem falaria velocidade porque a gente está falando de 40 anos daí é assim é o contrário a lentidão que é o mais importante porque eu acho que não precisa ser rápido eu acho que o povo parou inclusive na formação do profissional então as coisas que a gente se depara na Analytics que o Rodrigo está aí no dia a dia também lidando com a parte do sucesso do cliente nosso são questionamentos que a gente pode debater aqui que afetam muito na parte de análise às vezes interpretação dos relatórios de análise que a gente manda não sei se as pessoas sabem que estão aqui Analytics Brasil é um laboratório de análises químicas para higiene ocupacional e o nosso foco é ser o porto seguro de cada um de vocês na tomada de decisão em relação à higiene ocupacional e o Rodrigo está ligado direto no sucesso de clientes e a gente vê isso no dia a dia a dificuldade que as pessoas têm e essa é a reflexão dos 40 anos estão fazendo trabalho no piloto automático robotizado sem saber o que vão fazer com esses resultados e às vezes gastando muito dinheiro com análise às vezes o que me preocupa mais Leandro nem é a questão de ser 40 anos é a questão de novos profissionais entrando no mercado serpentei a gente conversa com pessoas muito novas agora que estão começando e estão repetindo os mesmos erros então é uma coisa que está vindo de antes e não foi consertada é estrutural é estrutural mas o interessante é que tem como sair disso a gente tem que deixar uma mensagem a gente está falando muito dessa parte mais negativista aqui mas tem como sair disso a gente vê vários profissionais que se destacam mas infelizmente hoje é uma minoria porque para se destacar para dominar os agentes químicos requer esforço não é uma coisa que você vai ficar sentado ali esperando as coisas acontecerem e isso eu acho que foi o grande mal dos novos profissionais porque a formação foi muito ruim então se espalhou então gerou-se muitos mais profissionais que antigamente a capacitação técnica desses profissionais é falha é ruim os professores não dominam os assuntos e esse profissional sai para o mercado despreparado mas muitos se acomodam então e ficam naquela mesmo e às vezes reclamam então eu quero trazer assim gente tem como dar os próximos passos não precisa estar sozinho tem como se destacar e dar os próximos passos mas você vai ter que correr atrás vai ter que andar com as próprias pernas porque a escola não te prepara a escola não te prepara para ser um profissional de destaque para ser um profissional que minimamente sabe o que você deve fazer para atuar nessa área pegando o gancho dessa provocação a CGH atualiza todo ano então quem está aí não está acompanhando já está atrasado nisso também porque todo ano vai mudar alguns limites então tem que ficar atento também e até para o PPRA porque existe essa questão de a PPRA tem uma validade de um ano muitos ainda acham que é assim que funciona e supondo aí Leandro no caso até hipotético mesmo que aí uma pessoa faz o seu PPRA e aí no ano seguinte acaba alterando o limite na CGH ou muda a fração e aí o que a gente faz precisa revisar meu Deus né essa essa parte é muito legal Gabi se a gente falar nisso muita gente vai falar assim agora está tudo errado rasga tudo porque as pessoas entendem que PPRA ou PGR vai ver papel né então essa é a primeira coisa que a gente tem que tem que desmistificar e trabalhar aqui que é o higienista ocupacional minimamente tem que entender que um PPRA ou um PGR é um programa de gestão e não um pedaço de papel então quando a gente está trabalhando com esses programas de gestão seja o PPRA seja o PGR em que se usa principalmente os limites de exposição da CGH por exemplo estamos em 2020 a última versão que saiu em português em 2019 saiu esse ano em 2021 desculpa não estamos em 2020 estamos em 2021 estamos em 2021 e a última versão da CGH que saiu em português em 2019 saiu esse ano em 2021 mas houveram alterações de vários limites e agora o que eu faço? está tudo errado rasgo esses programas? não a gente tem que entender que esses programas são programas e não papéis então quando a gente tem qualquer alteração em alguns limites faz parte da revisão do programa não é à toa que está escrito dentro da legislação que estabelece o PPRA e agora que estabelece o PGR que esse programa precisa de uma revisão então esse programa ele tem uma revisão ele não tem data de validade o programa é um documento vivo ou seja se houveram alterações significativas tanto em exposições quanto em limites cabe a revisão do programa e vai ser muito comum essa questão da revisão dos limites e isso que os profissionais tem que estar na cabeça quando elaboram esses programas pode ser que ao utilizar um limite da CGH precisou sim revisar o limite de um ano para o outro porque a CGH revisou o limite e não quer dizer que antes estava errado e agora está certo não quer dizer que é uma atualização contínua e é essa a vida do higienista ocupacional porque higienista ocupacional não é coletor de amostra é gestor de riscos físicos químicos e biológicos na hora que você faz gestão esse é um processo importante e o limite de exposição é o nosso balizador o nosso critério técnico para a tomada de decisão de controle de disposições ocupacionais então tem que ficar em mente que está tudo certo atualizou de um ano para o outro não rasga o papel se você está pensando em rasgar o papel cuidado isso é um mal necessário se é só um office boy entrega o papel e o papel não tem não tem importância alguma agora aqueles que entendem que higiene ocupacional é gestão de riscos físicos químicos e biológicos e um higienista ocupacional que é valorizado que se destaca no mercado e é principalmente em relação aos agentes químicos que são a maior parte das exposições que existem o profissional que domina isso ele vai entender que poxa eu estou fazendo gestão se eu estou fazendo gestão legal eu vou pegar essas atualizações e vou entregar como por exemplo uma oportunidade de melhoria porque é aí que houveram atualizações e aí que eu mostro meu valor e eu entrego meu resultado então isso é primordial para as pessoas terem em mente e você higienista ocupacional eu quero te fazer uma pergunta você hoje é um coletor de amostras ou um gestor de riscos você vai ter que escolher um lado a grande maioria do mercado que atua em higiene ocupacional são coletores de amostras e esses daí não tem valor ou você é um gestor de riscos gestor de riscos consegue transformar o seu conhecimento a sua bagagem em resultados para a empresa e aí ele consegue justificar os investimentos dessas empresas em higiene ocupacional e aí ele acaba se destacando e sendo valorizado essa é a grande diferença você vai ter que optar por um dos lados coletor de amostras ou gestor de riscos mas para ser gestor de riscos você precisa estar preparado para por exemplo com os agentes químicos dominar eles não dá para ser armador não dá mesmo Leandro acho até legal juntar com esse com essa situação que você colocou de coletor de amostra que fica um questionamento aqui para até a gente fechar para o seu último tópico aqui desse episódio que a gente já está se estendendo um pouco de que e quantas avaliações que são qualitativas na NR15 tem o anexo 13 inteiro lá e a pessoa sabe só sabe coletar amostra o que ela faz com isso com eles ela vai tratar eles depois ela vai inventar de medir alguma coisa como que as pessoas vão tratar as situações se ela só sabe coletar amostra e aí que entra um ponto muito chave né Rodrigo que o pessoal também não entende essa questão da NR15 dessa parte qualitativa lá que às vezes o pessoal faz um a primeira coisa que tem que entender é qualitativo é mas a primeira coisa que tem que entender tem exposição e essa exposição pode causar um dano essa é a primeira coisa não é só estar lá e ah existe o produto beleza mas o cara tá exposto e eu consigo fazer uma avaliação qualitativa se essa exposição pode gerar um dano porque às vezes eu vejo o pessoal enquadrando essas questões aí e se perdendo no assunto pensando que só assim ah existe o produto químico e pronto o enquadramento então como você falou se você não tem a capacidade de ser um gestor de risco ser um coletor de amostra então você fica perdido nessa área qualitativa como é que você faz se não tem um parâmetro técnico e não consegue diferenciar a questão de perigo e risco então isso é primordial e alguns que vão escutar isso aqui falam assim nossa o Leandro falou uma besteira de um tamanho do anexo 3 não não falei besteira não uma das coisas você tem que entender o anexo 3 é julgamento profissional então primeiro tem que ter exposição se não tem exposição tem o produto mas não tem exposição não tem que enquadrar e dois a gente tem que pensar nessas exposições que elas possam gerar um risco ou seja possam gerar um dano significativo se não não tem que reinventar a roda pelo amor de Deus a gente tem que atuar com conceitos técnicos para não 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 cometer barbáries igual a gente vê quando se trata do anexo 13 é considerar um ambiente salubre às vezes nem tem exposição então o pessoal tem que ficar atento a isso mesmo eu acho que a gente já abordou vários pontos umas discussões bem interessantes aqui sobre deixamos umas pulrinhas aí atrás da orelha umas dúvidas no ar quem convida também o pessoal a comentar lá no YouTube quem não estiver vendo a gente de dar mesmo o que você acha deixar sua opinião sobre esses pontos trazer também para discussão mesmo a gente quer envolver vocês e sugestões de novos temas que a gente pode discutir aqui no podcast que seja interessante para todo mundo é isso aí né Gabi convidado também o pessoal que está aqui é que toda terça-feira às 19 horas eu faço uma aula ao vivo aqui no YouTube em que eu ajudo vocês a encontrarem o caminho de dominar os agentes químicos para se destacar na engenharia ocupacional então toda terça-feira às 19 horas tem uma aula ao vivo no YouTube então se você quer participar ser notificado dessas aulas na descrição aqui desse episódio tem um link aí clica lá se cadastra deixe seu e-mail que a gente vai te avisar que nós estamos ao vivo para essa aula aí todo sábado temos episódios novos aí então continue acompanhando a gente e ficar qualquer dúvida aí também quem está seguindo a gente pelo YouTube deixa um comentário vamos discutir limites se tem algum limite você quer comentar alguma coisa específica alguma situação que aconteceu com você ou com o que você viu vamos conversar ver se o que a gente pode fazer e tratar elas essas dúvidas é isso aí deixa seu like e se inscreva no canal do YouTube aqui beleza abraço para todo mundo que vocês continuem respirando bem por aí tchau 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 tchau